Descrição técnica do código de problema OBDII, circuito da válvula de controle de purga do sistema de emissão evaporativa baixo este código de diagnóstico de falha, DTC, é um código OBDII genérico do trem de força, é considerado genérico porque se aplica a veículos equipados com OBDII, incluindo, entre outros, Hyundai, VW, Chevrolet, Audi, Kia, Volvo, BMW etc. Anedoticamente, parece mais comum nos modelos Subaru e Ford, as etapas de reparo específicas podem variar dependendo do ano, marca e modelo do veículo, o que isso significa, em veículos equipados com sistemas de controle de emissões evaporativas, EVAP, o motor aspira vapores de combustível excessivos do tanque de gás que, de outra forma, seriam expelidos para a atmosfera, O objetivo do sistema é reduzir as emissões dos veículos, o sistema de emissão por evaporação consiste no tanque de combustível, uma mangueira de vácuo no reservatório de carvão para conter os vapores de combustível, sensor de pressão no tanque de combustível, Válvula de purga no reservatório de carvão, mangueira de vácuo na válvula de corte do tubo de enchimento e mangueira de vácuo de a válvula de purga do cartucho de carvão para o coletor de admissão, Quando o motor está desligado, a válvula de fechamento do respirador e a válvula de purga do recipiente são fechadas, o combustível não pode escapar para a atmosfera, Quando o motor arranca, a válvula de purga no recipiente abre para permitir que o vapor de combustível preso seja aspirado pelo vácuo do motor para o coletor de admissão, Ao mesmo tempo, a válvula de fechamento do respirador também se abre para permitir que uma pequena quantidade de ar entre no recipiente e misture com o vapor de combustível para obter uma mistura melhor, Uma vez ventiladas e o sensor de pressão no tanque mostra uma queda significativa, as duas válvulas fecham o sistema novamente, O vapor de combustível é direcionado através de uma linha de vácuo até a entrada do motor e a válvula de purga, Solenoide mede a quantidade desejada de vapores de combustível, controlados pelo módulo de controle de trem de força, PCM, ou pelo módulo de controle do motor, SM, O PCM, SM monitora a tensão da válvula de controle de purga e detectou uma tensão mais baixa do que o esperado, Os códigos de circuito de válvula de controle de purga relacionados incluem, P0443 Sistema de controle de emissões evaporativas Circuito da válvula de controle de purga P0444 Sistema de controle de emissões evaporativas Circuito da válvula de controle de purga Aberto P0445 Sistema de controle de emissões evaporativas Circuito da válvula de controle de purga Curto-circuito P0459 Sistema de emissões evaporativas Circuito da válvula de controle de purga Sintomas altos sintomas visíveis de um código de problema EVAPP 0458 Normalmente inclui apenas a iluminação da lâmpada indicadora de mal funcionamento, MIU, ou a luz check engine light, service engine zoom. Outros códigos de problemas podem acompanhá-lo, em alguns casos, pode haver um cheiro a gase, ou um declínio leve na eficiência de combustível. Causas potenciais As causas deste DTC podem incluir, fusível ou relé com defeito Válvula de controle de purga com defeito Controle solenoide de purga com EVAP Defeituoso Cáblagem ou conector da fiação do motor Aberto ou curto-circuito Solenoide de controle de purga Aberto ou curto-circuito Condição mal funcionamento do PCM SM diagnóstico e reparo Um bom primeiro passo Se você receber um P0458 Verifique os TSBS Boletins de serviço técnico Aplicáveis ao seu ano Marca, modelo Se esse é um problema conhecido Um TSB pode ajudar a economizar tempo e dinheiro durante o diagnóstico e o reparo Inspecione visualmente os conectores da fiação do motor Quanto a danos Procure fios presos Pinos soltos ou dobrados Ou fiação desencapada sem isolamento Normalmente, a válvula de controle de purga é energizada pela bateria e ativada e desativada Com o ciclo de trabalho através do PCM-SM Usando os diagramas de fiação do fabricante Identifique qual tipo de circuito está sendo usado E verifique a presença de voltagem da bateria com a chave ligada Motor desligada no lado de energia do conector do solenoide de controle usando um voltímetro digital DVOM Definido na escala de volts Se não houver tensão na bateria, rastreie a fiação de volta para determinar a causa Verifique se há um curto-circuito, desconectando o chicote no solenoide da válvula de controle e a fonte de tensão O uso do DVOM na escala de ohms Com o condutor negativo conectado a um bom aterramento conhecido e o condutor positivo em cada extremidade Que fornece energia ao solenoide da válvula de controle Se a resistência for muito baixa, suspeite de um curto-circuito e repare o chicote elétrico Verifique se há um curto-circuito no lado de controle do chicote Desconectando o chicote do solenoide da válvula de controle e o chicote PCM É que me identifique o fio correto e, usando o DVOM configurado na escala de ohms Verifique a resistência com o fio negativo conectado a um bom aterramento conhecido E o fio positivo em qualquer chicote de fios do circuito de controle Se a resistência for muito baixa, suspeite de um curto-circuito e repare o chicote elétrico Solenoide de controle de purga Verifique a continuidade nos pinos do conector do solenoide de controle de purga Após remover o plugue do chicote usando o DVOM configurado na escala de ohms Verifique se a resistência está dentro das especificações do fabricante Verifique se há um curto-circuito no terra usando o DVOM com o condutor negativo Conectado a um bom aterramento conhecido e o condutor positivo em cada um dos pinos do terminal No solenoide da válvula de controle A resistência deve ser muito alta ou acima do limite OL, se houver uma quantidade muito baixa de resistência encontrada Suspeite que o solenoide da válvula de controle esteja em curto e a aterri Substitua por uma unidade em bom estado Como o EVAP é ativado apenas durante determinadas condições de condução Será necessário monitorar a operação de controle do EVAP usando uma ferramenta de verificação avançada Capaz de executar um teste de estrada sob as condições de direção necessárias para ativar o sistema EVAP Algumas ferramentas avançadas de verificação têm um teste interno para ativar o sistema EVAP manualmente Verifique se o PCM-SM está comandando o sistema EVAP Se o sistema estiver funcionando corretamente Será necessário testar novamente o conector da câblagem PCM-SM Usando um multímetro gráfico ou osciloscópio com um recurso de ciclo de trabalho com o condutor positivo no pino da válvula de controle de purga E o condutor negativo conectado a um conhecido bom terreno O ciclo de serviço deve corresponder ao que é comandado pelo PCM-SM durante a operação EVAP Se não houver um ciclo de serviço presente, o PCM-SM pode estar com falha Se não houver um ciclo de serviço presente, o PCM-SM pode estar com falha